Tem manteiga não, mãe? Hoje tem não, meu filho. Zefa Leonel vê no garimpo a chance de mudar a vida da família. Então eu vou mais tudo. Eu digo, Leonel, se me acontecer alguma desgraça lá embaixo, como é que vai ficar nosso filho se tu tiver lá também? Mas o preço de um novo destino pode ser caro demais. Zefa Leonel! Hoje. Zefa Leonel! Zefa Leonel! Zefa Leonel! No Rancho Fundo.